Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal de Tudo Pouco Vida na Roça Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal E hoje pessoal, tô aqui mais uma vez com minha sogra, Dona Eva Veio de Minas, né? Passou o ano novo aqui com a gente Tô aqui também com a Evelyn, dá um oi pessoal, Eva Oi! Oi! E no vídeo de hoje, ela vai fazer pra nós aqui Na verdade eu vou só olhar, né? Porque quem vai fazer vai ser ela aqui Ela vai fazer uma geleia de amora Se você gosta de geleia, deixa aquele like aí pra nós Se você gostar do vídeo Eu gosto de geleia Também gosto Também gosto Compartilha aí, se inscreve no canal E vamos pro vídeo, vamos fazer geleia hoje, pessoal Essa geleia aqui já está quase pronta, ó Essa aqui é a de amora, que a gente tá fazendo E como saber se tá no ponto? Tá quase no ponto Como saber se tá no ponto? Que quando levanta assim pra cair, ela cai mais grossa Ela ainda tá precisando ainda de secar mais, ó Ai, ficou muito bonita, né, ó Muito vermelha A massa, ó Vai ficar muito boa essa geleia Bom, pessoal Já tá chegando no ponto, ó Vocês podem ver que ela reduz bastante Vai ficando cada vez mais grossinha Quanto mais tempo você vai deixando, mais firme ela vai ficar Porque depois que ela esfriar, né Ela vai ficar mais firme ainda Mais firme Olha a cor dessa geleia Que linda Tá linda, minha irmã É muito bom fazer essas coisas, né Eu adoro fazer Também gosto Com biscoitinho Nossa, muito bom, hein Demais Esse é o ponto O ponto, ó Quando enxuga aqui na beirada da panela O ponto cai embaixo, ó Aqui, ó Ela vai ficando bem firme Tá vendo? E fica limpo o fundo da panela Lindo, né Aí não junta água Muito vermelha Muito bonita Tá linda, ela